Olá, este é mais um programa Entrevista com o Magistrado. E nós temos novamente o prazer de receber a doutora Sandra Cristina Candeira de Lira, juíza titular da 6ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Doutora Sandra, bem-vinda mais uma vez. Prazer estar aqui novamente, obrigada. Doutora, as ações judiciais em curso nos juízos fazendários tratam também de questões sobre servidores públicos distritais da carreira militar. Se já existe um regramento pré-estabelecido para os concursos públicos e também para a estrutura de benefícios e de cargos, por que há tanta judicialização sobre esse tema? Esse é um fato verídico, né? Existe mesmo. E nós lá, enfim, da justiça, que operamos com o direito em relação, ficamos às vezes perplexos, mas são as contingências da atualidade, né? Muitos direitos, pouco dinheiro, e aí, com relação ao servidor público, ficamos sempre no Distrito Federal dentro de um paralelo, porque há uma competência constitucional, né? E há também uma lei, né, que é específica para o Distrito Federal e que nós temos que fazer as conjugações para entendermos o quadro, né, dos servidores públicos de uma forma bem coerente. O fato é que é uma previsão constitucional, né? Cabe ao chefe do Poder Executivo a normalização sobre serviços públicos em sede do Distrito Federal essa competência do governador e, antes de 2011, o Distrito Federal era aplicada a Lei 8.112, barra 90, que rege as relações dos servidores públicos federais. Existia uma legislação distrital, mas ela era, né, de só menos importância, não de só menos importância, mas ela não abrangia todo o contexto do serviço público distrital. Até que, também, em decorrência da previsão constitucional, sobreveio uma lei complementar, que é a Lei 840, barra 2011, que passou a reger essa relação estatutária, especificamente com relação aos servidores públicos distritais. Há uma peculiaridade com relação à carreira militar, porque ela tem uma lei própria, né? O serviço militar, ele tem uma lei federal, a Lei 7.289, barra 84. Ela, essa lei específica, trata a carreira militar do Distrito Federal, cujas premissas, vamos dizer assim, cuja ordenação tem critérios bem diversos do serviço público distrital. A gente consegue visualizar isso claramente quando nos deparamos com os benefícios em comparação com os servidores públicos distritais e verificamos que, realmente, é uma carreira em particular. A judicialização vem muito quando os concursos para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares, eles ocorrem. Porque, quando é um concurso público direcionado para o serviço público distrital, em geral, o edital, ele trata dos requisitos, pressupostos, do que será cobrado, porque o objetivo do gestor público é eleger o melhor, ou seja, a pessoa que tem a melhor capacitação para exercer o serviço público. Quando estamos falando sobre carreira militar, os critérios são diversos, porque aí entra a questão do equilíbrio emocional, da aptidão física, da gerência, de todo esse contexto que envolve a pessoa para que, então, o candidato seja selecionado. E aí começam os problemas, né? Porque quando a gente verifica que o edital foi publicado para a carreira militar, a gente fala Ah, meu Deus do céu, é agora? Porque já vem enxurrada de ações. Então, as ações são sazonais em virtude do que está acontecendo. Eu gosto bastante de relatar uns exemplos sobre o último concurso que teve da Polícia Militar, só para a gente ter uma noção da prática, né? Ah, como é que isso acontece? Por que ela está falando sobre isso? Estou falando porque, na realidade, a gente precisa se aparelhar de conhecimento, né? De verificar como é que a gente decide questões da natureza, porque as questões são muito ricas. Então, no último concurso, eu tive exemplos bastante ímpares, assim, de candidatos que foram considerados inaptos, né? E, em geral, no teste físico, há outras questões também, de não entrega de exame. Ah, errei o exame agora, como é que eu faço? Mas estou aqui no dia, né? Não posso entregar. Tem a fase para entregar, exame complementar, não posso fazer. O gestor, enfim, do concurso não me deu essa possibilidade. Então, os mandatos de segurança também vêm nesse sentido. Ah, o exame foi trocado, mas não foi culpa minha, porque quando eu solicitei para o laboratório, eu solicitei o exame correto. Então, em cada etapa, a gente enfrenta essas questões. Nos exames físicos, a gente teve uma maior quantidade, porque as questões, como os candidatos foram divididos por horário, e eram muitos candidatos com a diferença de 15 minutos, né? Você tem que fazer teste de corrida, é nadar, você tem que fazer barra, você tem que fazer a flexão. Então, para cada situaçãozinha dessa, às vezes, acontecia de haver um problema com o candidato. E as questões eram muito engraçadas, porque vinha assim. O candidato foi selecionado para as sete horas, ele teve maiores condições de fazer o teste físico do que eu, porque eu fui selecionada para meio dia, estava um sol a pino, estava na época da seca em Brasília, e eu não consegui fazer. Então, assim, eu preciso de continuar no concurso, e eu quero que a justiça determine que, afinal de contas, o princípio da isonomia não foi resguardado. E a gente olha, né, porque geral vem a mídia da gravação, eles gravam, né, justamente para também se precaverem, né, dessas situações, e aí vem a mídia. E aí você consegue ver claramente que não é uma questão do sol, é uma questão da incapacidade física, ele não estava como preparo. E aí entram outras situações também de, né, das candidatas a sexo feminino, às vezes estão no período pós-gestação, o exame está marcado justamente para aquela fase, ela não tem realmente condições de fazer, e aí o examinador não quer remarcar. Então, esse é um exemplo claro de situações que a gente realmente concede, né, as liminares, enfim, depender do meio que vem a isso às nossas mãos, mas, em geral, quando os concursos vêm, nós temos que nos preparar para enfrentar, sabe? E com relação aos servidores distritais, a gente se depara muito, e é normal, normal, assim, as ações são corriqueiras, com relação aos benefícios. As gratificações, as cobranças, os reajustes, né, que foram concedidos em lei, mas que não foram efetivados na prática, questões de licença-prêmio, as questões da aposentadoria, né, aquele servidor que se aposenta por uma incapacidade temporária, a aposentadoria vem não integral, depois ele, às vezes, uma ação, né, querendo provar que, na realidade, ele tinha os implementos para a aposentadoria integral, tudo isso refletindo o que? É uma situação econômica que realmente pesa, né? É a licença-prêmio que o servidor público distrital, ele tem direito, se ela não é gozada, né, de receber, caso queira, mas o distrito distrital reconhece, mas não paga, né? E a de maior, assim, amplitude, a dimensão de maior, hoje, com o que nós temos é com relação aos vencimentos, que foram objeto de uma lei concedida pelo governador Agnello, na época do governador Agnello, mas que não foram, na prática, pagas. Então, as ações vieram aos montes, né, dos servidores, buscando a justiça para que pudesse ser efetivado o pagamento. E foram de tamanha monta que o Supremo Tribunal chegou, né, a questão Supremo, e o Supremo Tribunal, através do ministro Alexandre de Moraes, entendeu por bem que aquela era uma situação de repercussão geral, né, é o tema de 1864, se não me engano, mas lá, exatamente, o comando da decisão dele foi que suspendessem todas as ações referentes a essa situação em particular, até que o Supremo verificasse, né, essa legalidade, né, e as ações, então, voltassem a ocorrer. Então, nós chegamos até o ponto, nós instruímos as ações até o ponto da sentença. E aí, depois, suspendemos, aguardando o julgamento do Supremo. O fato é que, nesta questão específica dos vencimentos, eu tenho, em particular, na minha vara mesmo, uma ação também de improbidade contra o ex-governador Agnello, justamente porque o Ministério Público entende que o aumento foi concedido sem a dotação orçamentária, ou seja, existia a lei para concessão, mas não existia o dinheiro para pagar. Então, que esse aumento não poderia ter sido concedido, porque esse déficit financeiro que o Distrito Federal vem enfrentando, né, desde então, com construção de estádio, aí entra uma série de circunstâncias. Não possibilitava a ele que esse reajuste fosse feito. Então, para o Ministério Público foi mais uma questão eleitoreira, né, um cunho eleitoreira, também, porque estava no final, né, do mandato dele, as eleições estavam ali, e essa ação de improbidade está em andamento lá na cesta da fazenda. No andamento atual, com a faculdade, uma perícia para mostrar se tinha dinheiro ou não tinha dinheiro, né, aquelas situações que, enfim, nós temos que enfrentar e possibilitar que a parte prove. Mas o fato é que a gravidade, eu gosto de ressaltar, porque é um quadro grave, né, a gente tem, aí para você ver, uma questão da política pública que ela não foi eficiente, refletindo, né, no servidor, tem que pagar conta, uma série de situações, né, que se vê premido disso também, né, então, é esse quadro. E aí O que é isso?